O que ocupa é que o tratamento pode ganhar. Estou convido a fazer o seu corpo. Estive com os almeiras a dizer. Foi assim que meu amigo João disse para eu fazer. E assim é de fazer. Diz para que eu faça mal. O que eu sou para fazer a maneira? Mas tu vais à minha grande e conseguiste ouvir a minha vida. Porque elas vão lá. As boas rezam. Vai quitar os lábios. Vocês têm uma boca bonita. Mas eu não gosto. Tenho que quitar os lábios. Não, não está correto ou não. Tem que estar a gravar. Isso é que é mal. Estou a falar. Está gravado. Você vai a dormir. O William vai a dormir. Olha lá. É uma conversa. Mas eu gostava que eu sou um padre à maneira. Não se oculta o óculos, nem com tela. Você vai dizer a mão com uma dentada daqui a um bocado? E era uma dentada bem dada. E era uma dentada bem dada. E era uma dentada bem dada. E esse mestre era uma dentada bem dada. Porque é a única pessoa que a gente tem que ter. Um bocadinho. Tem que ouvir os poços. Está-te a agulhar. Mas tudo foi espectacular. Foi o meu barco que entrou. Exato. Os outros não é isso Vinho? Não é isso, não é? É verdade. Já me deixo fazer vocês. Já fiz caldeiradas que é feito na água do mar. Já fiz caldeiradas que não é feito. Já fiz caldeiradas que existem. Sempre foi caro, senhor. Já fiz caldeiradas que nem Вы. Desde e os outros. Desde e os outros. Já fiz 200 caldeiradas no mar feitas com água do mar. Estás a arranjar aqui uma caldeirada do Careca? É verdade, irmão, ser sincero, a minha personalidade e a minha dignidade e a minha sinceridade são homens. Há três coisas que eu não me que me cobre, é a personalidade, a dignidade e a seriedade. Nunca mais era homem na vida. Louvarem essas três coisas, não vale a pena... Olha, mas é uma coisa a tomar... Empurra uma mesma, mas há alguém que não guia e salve-me. Está correto ou não? A Chiba hoje está explodida, tá? Não, dá muito delícia. Depois da regra do baixo está pedido. Depois da regra está pedido, é o que está bom! Olha, olha, olha para mim, pai. Olha para mim, pai. Depois de fazer o set e nove, é pincular. Começa a pesquisar aqui muito. Está a te ver? Não, deixa mais a mão. Eu tenho feito rock e baboa, meu. Aí é, pô. Vem, então vai chegar à terra, mas meu mamito querido se observar a tia, eu mando com o silêncio, depois de um bom poeta e a casa... Caralho! Estávamos lá, vamos, né? Não falou que o poeta está... Não, não, é o mesmo filho. E é para não levar a camisa. Eu vou chamar o autor-chefe, foda-se. 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 Quem gosta daquela contradicção, já perdi o meu oito, né? Está a te culpa da outra? É até que é bom. Ó, vai, já me tratou o autor-chefe, foda-se. Ó, já, fujão, não quero. É que o João não quero. É que o João não sei, que eu vou para o pé dele, eu vou para o pé dele. Dá a pujança daquela. Foda-se. É horrível. É que é divertido. Você não apanhou, a gente passou muito da barca. Olha o parque. Este parque anda, mas anda. Este parque anda, mas anda. Isto é um parque. Não vão. Mas isto é um grande barque. Mas aquele garfo ainda não para onde tem peixe dentro do saco. É, mas isto é cheio. O garfo é assim. Anda sempre a ripar, ok? É que o parque anda sai fora d'água. Vai chupar-te lá no chão com o cara aí. Mas exatamente ao leve a 4 pessoas, pai. Este leve a 12. 3 e meia, aquela é a lutação de 3 e meia. Ah, tu tens de ter um olhar clínico às coisas. Bem, este leve a 12 não. Atenção, leva 10 e duas cadelas, foda-se. Já estás a abaralhar tudo. Ao fim. Ao fim. Ao fim. Ao fim. Aguanta-me a estar falando. A minha está a beber de em casa e já me tornou. Não, não é a tua. Nada de confusões. A minha está a beber de em casa. Somos 10 e duas cadelas. Somos 12. A minha está a beber de em casa. Deixa a trocar pra mim aqui, pai. Olha, o homem está a falar contigo. Olha, olha. Ouviu-te? Deixa eu te caixar aqui. Deixa eu te caixar aqui. Deixa eu te caixar aqui, pai. Aqui a ligar a comunhão. Vai, vai, vai. Não estou nada, cara. Não estou nada. Não estou nada. Não estou nada. Não estou nada. Caralho. organizada. Oh, eu não sou uma refina, ó caralho. Ouve, um homem é tappingido. Burro sem abrigo. Tem burro ou não tem burro? Bem... É isso, senhor. Faça tudo que eu estou sentindo nas câmeras. Faz o plotigo, mole. Não está não. Olha para o plotigo mas com o conforto. Exatamente. Um quadrado contra sires, talliana e feitos de Todas elas cabem. Cabem todas elas no quarto. O teu quarto não tem quatro paredes... e três mulheres num quadrado... Pode estar com Peanut logo ali, no seu peixe? Não está correto ou não? Um quadrado, um transfixo, todas as câmeras ficavam dentro do seu quadrado. Exatamente. Não, chamei a mentiroso, não posso, não estás a gravar aquilo que estou dizendo. Não, não, isto não grava. Sabe em quanto é que tem redes? É, claro. Bom, Fialho, quantas pessoas vão aqui no barco? Quantas pessoas vão aqui no barco? Não sei. Com o novo! Olha, eu sou com o novo, hein, velho. Olha, aquele não está pior que o outro. Paulo, ele não está pior que ele. Ele diz que são doze. Não, 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 eu não disse nada do outro. Onde é? Quer saber? Eu tenho de contexto. Onde é? Onde é? Claro. Vou acompanhar um bom olhar colínico que serve para muita coisa. Estou de estar por isso. Está ali que a gente não fez bolinha. O que é que a gente quer viver? E se voltar aqui alguém, eu vou-lhe seguir por hoje. Não faça, faça, faça o que eu digo. Se faltar aqui, não faça ninguém. Não, não, não. É muito taninho. É virar frangue? Não, não, virar frangue já não fez. Porque as frangueis vêm sem legal, não é? Oh, bruxa. Olha, já está com o seu chefe. Está com o seu chefe lá aqui, pá? Não, não, não. Eu dou-lhe uma chapada no escorrezinho do anjo. Oh, Paulo, o teu irmão já disse que são doze aqui no barco, viu, hein? Ah, e eu devo contar as dozeis. Ah, mas tem razão, são dez e duas escadelas. Aí é que você erra. Você está contáctico, você está contáctico. É o João, é o João. É o João, é o João. Não, não, não. É ele o filho. Também não estou a dizer que ele está com bala. Não, 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 não. Você não pode chamar. Você não pode chamar. Eu não senti isso também. Ou você não pode julgar a pessoa. Você é algum juiz. Não, eu. Ou você está a julgar ele. Não, não. Ou você também é daqueles que bebe um copo. Ou você também é daqueles que bebe um copo. Ou o rapaz bebe um copo e leva um balão. Como é que você já está a ligar? Não estou a vim. Você também quer terminar o homem ou não? Eu, eu, eu. Não, não. Não, não. Se você for a coisa de mal, eu chamo o logo. Não. Olha, olha, eu tenho um copo. Não são stockos. Não é pequenas. Eu estou carente. Os benezes penteadas com eles por 300. Olha lá, pai. Olha as calçadas por aí. Ok. Deixa eu passar... 20 euros de oportuno, gastas loucas. Na produção, é nem muito possível. É? Não é que, pá, que a vida é malé. Agora venha para aqui, ó. Tenho razão? Vem para aqui. Encosta-te em mim. Ah, venha para aqui. Para aqui. Venha para aqui. Vai, vai. Vai, vai. Vai lá, deixa eu passar o Mano mais novo, pá. O Mano velho, o Mano velho, não há hipótese, pá. Está olhando aqui para o pé... Não, encosta-te ali. Não, 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 não. Até que eu vou fumar o cigarro. Encosta-te ali. Não, aqui dentro ninguém fuma. Não, aqui dentro não fuma. Não, aqui dentro não fuma. Não sei nem é que diz o papel, mas é para encostar-te lá. Aqui não. Está-te para ali a fumar o meu cigarro. Não, não, aí eu vou fuma dentro de água, para o meu cigarro. Domingo Fernandes. É só falta de... Ficaste ali a fumar aqueles ririnhos do outro lado. Então vá, vá embora. Não é essa a ideia? É só falta de mim.